Estúdio PC Melhor preço Melhor atendimento Ai que susto velho Que que é isso velho Ai você tava aqui na parede e achei que era um cara pulando aqui Foi pronto Ai que demorista Cris você que tá com a lanterna Sim Calma ai tem uma lanterna lá de fora Que que é aquilo Olha tá iluminada na casa será que tem alguém Invadiu Você que tá com a lanterna mesmo Não sei Eu não sei pra onde tu tá olhando Aqui fora tem um negócio de lanterna Onde? Lá nas árvores E não Olha Ah é você Cris Como que é a torre Tem alguém aqui Ah seu capacete que da hora Que épico velho Eu falei pronto tem alguém aqui vou morrer já Vai lá Mas já tem alguém aqui Sim Eu tô com medo velho Ele quebrei aqui a escada quebrei Quebrou Ai meu deus Como é que barulho é esse velho? Tá quase ficando de dia Teve mais update aí também Sim Então os barulhos do capeta Agora velho O treco do demônio é esse Vamos olhar os itens aqui Cris Aproveitar vai Ó Achei um negócio aqui de vela Ó tem um negócio aqui Tinha de engenharia o leotu Ok Quer descer pro primeiro andar Cris Aham Lá tu quer dar né Vai lá que eu te espero aqui Que que é isso? Não sei O barulho foi esse Cris Tá acabando Mas eu sei Perdi Ó o C aqui Que que é isso? Que que você bateu na igreja? Isso dá uma achadada hein mano Por que? Que que você fez? Eu quebrei a jarela aqui É sem querer Tá acabando Mó susto Ah você quebrou sem querer né Sim Foi sem querer eu juro Dá pra não cair lá embaixo Sem querer Ai já caiu Não cai não Ah você vai atrás Ia te empurrar Olha que a toa Do barulho do demônio velho Você não quer ir lá no penandar? Vai lá já Não Vai lá que eu te dou apoio aqui Vamos subir no terceiro Cris Cadê o C? Vai vamos lá no terceiro Terceiro? Nem lembrava que tinha terceiro Sim eu acho que a gente não foi lá Foi? Hã? Vai na frente Ah sim A gente já veio aqui Sim a gente já veio Tomou um susto E quase Opa Que barulho é esse velho? Sei velho Tem bicho novo aí nesse negócio Não é possível velho Pulei Não Atreta você igreja Cuidado Tô acabando Vou quebrar aqui do outro lado velho Eu não tô vendo nada gente O que a gente vai fazer agora? Ô Jean Ah Jean Para de assustar Que que faz Você quebra e depois você fala Vou quebrar Foi sem querer Que é Oh Você tá empurrando meus Você é auto Isso vai Quase que você vai sozinho Tá lá empurrando Vai Cris Vamos descer Vai Vai Vamos descer Opa Opa Assina essa tocha Jean Ah meu Deus É uma criança isso velho De onde foi esse barulho? Ai meu Deus Cris Sim Sim Não tô gostando disso velho Olha É o Leroy Ai Nossa Falou Jean Como é que você vai voltar aqui? Eu tenho que dar a volta Aham Tá Vai dar um zumbi aqui Cris Fica à vontade aí Vem cá você tá com a tocha Cris Você tá com a tocha vem cá pelo amor de Deus Ah Eu Sim Você tem que ter um negócio de iluminar Me ajuda aqui O que é isso aqui? Deixa eu ver Vou tomar uma aguinha aqui Relaxar Eu tô babado Cris Ahahahah Não Eu tô assistindo aqui O que vai acontecer com o G Eu não tô enxergando nada Cris Quando eu colocar a tocha eu vejo o bicho Mas eu tiro e eu não vejo mais Ahahahah Você vai ter que dar a volta agora Você tá vendo o que você fez? Tá da falta do lado Cris Vai ser um bicho aqui Você tem bloco? Deixa eu ver Tem uma bateria Ok Você tá Você tá bem aí na fita então Sim Opa Tiro 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 Isso aí Calma Nossa Tá vindo pelo radar Tá vindo um monte de zumbi Nossa senhora Corra ver Nossa senhora Corra ver Nossa senhora Sabe aqui Vai de novo Tenta de novo Ai Sabe Sabe Pula Pula aqui Pula que você consegue Vai Desce Ai Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus O que você tá com você vagabundo? Quem vai dar o seu DC? Ai eu tenho um bloco aqui Vai Pega ele Põe um bloco aqui Atrás de você Morreu Cris Oi Só uma manchadada O negócio Ai véi Vai Não sei Janela mesmo Desce lá Pra você ver só Ai Cris Não Fala Para O que? Tô morrendo aqui Véi Você tá me empurrando aqui Vai Olha lá o bicho do lado Do outro lado Tá vendo? Foi Caramba velho Eu vi os bichos tudo lá embaixo Velho Opa Você viu a gente? Ai um zumbi Você levantou Você viu? Não pode levantar Eu tô detectado Cadê? E agora? Tem outro ali do outro lado Vamos descer Cris Eu vou aproveitar que tá de dia Como é que você desliga esse chapéu agora? Como é que você apaga? É Aperta L L? Sim Não, não é L F Também não é F Já apertei Então deixa ligado aí Tá bom Já achei algum lugar Vamos descer Cris Eu vou aproveitar que tá de dia Sim Pula aí Eu não Vou descer por aqui mesmo Vai descer por aí? Sim, claro Olha, eu tenho uma linha aqui O que que é isso? Pega aí Já olhamos tudo Tira, tem um Eu queria falar que eu tirei fora Corre Por que que você já tem uma A metralhadora e eu não tenho nada? Você tem uma pistola Eu não tenho Olha lá Vamos matar esse aqui Vem Olha, não morre não A pistola é ruim, velho Morreu Cadê? Cadê o comentário agora? Eu tô com a minha cabeça Foi na cabeça Foi na cabeça que eu acertei Não tem a sangue Fala aí Chá, você tem que tirar a cabeça Tem que tirar a cabeça Cadê? Vai Cris Vamos ver Onde você foi? Dentro da casinha aqui Vamos ver se a gente Achar aqui esse cofre Ai, tu tira esse chapéu Que vai ficar Muito ruim Olha, achei Ballot Shotgun O que que é isso aqui? Fogão? Não, fogão não tem nada Vamos olhar rápido Antes que fica de noite Pra oito até de dia Nossa, velho Eu acho que eu nunca passei Tão munição Opa, munição 10 milímetros Opa, isso aí é pra pistola Glass pen aqui Ai, porque é uma tocha ali, velho Opa, que barulho é esse? E a tocha de volta Tem uns barulhos estranhos Tem alguém quebrando alguma coisa, Cris Tá ouvindo? Sim Olha, munição O que que é isso? A geladeira tá mexendo aqui, Cris O que que é isso? A geladeira tá no meio do caminho É Minha machada é bolada É você que tá quebrando? É você Que é à toa Vai morrer do coração Eu vou viver o que isso Olha Cris, vai cair a casa Ai, caiu mesmo Como assim? Daqui a pouco cai a casa aí, velho Vai, tem alguma coisa boa Nossa, que demora muito a brisa aqui Peguei isso aqui Olha, aqui tem coisa boa Então vai, vambora Vamos descer Pegou tudo? Sim Eu acho Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui Morcar Já olhou Cadê você? Tô descendo Aqui Vamos pra próxima casa Vamos ali na azul da frente Olha, tem um zumbi aqui dentro já Pô, cara Tô com fome já Ó, tá na cabeça Legal que você Não pode andar enquanto coisa Não pode fazer um esquadro aqui Posso comer esse milho? Ah, mas o milho vai ficar com sede, né? Só uma mochilinha aqui Vamos entrar dentro da casa Tem alguma coisa boa aqui, vai Eu vou olhar só nessas mochilinhas Um zumbi Olhar só nas mochilinhas? Acho que sim É só se quiser água e comida Olha as outras coisas Eu achei um troféu Troféu? Boa Agora já dá pra gente ficar vivo por uns três dias Aham Não vou subir aqui embaixo não Muito perigoso Não tem nada aqui, velho Abri três coisas e não tinha nada Opa, achei uma maleta Acho que ele já veio aqui, viu? Não? Ele tava na casa do lado Opa, achei uma faca Vim comigo, né? Cadê? Eu tô aqui no segundo andar Vou olhar no sótão Ué, achei uma lanterna Boa Lanterna? Olha, esse sótão aqui é diferente Vem cá pra você ver como é esse sótão Você subiu aí? Sim Olha Deixa eu ver como é essa lanterna Ó Ó É lanterna assim de um capacete não É lanterna assim de com F, ó Com F Sim Olha, chega aqui, Jean Oh Deu uma pancada Tá lanternada Vai lá Sim Se é de perto, isso é perigoso Vamos descer Ai, meu Deus, Cris O que foi? Zumbi Como que ele se deixou entrar? Eu falei pra você, Jean Que não é pra ter zumbi pra casa Gato Opa, chama a lanterna também Dentro do corpo de zumbi Ai, zumbi lanterninha Ah, meu Deus, o zumbi ali Olha o zumbi aqui na minha frente Sou eu A toa Olha atrás de você, o zumbi Atirei na coluna dele, ele não morreu Ele na cabeça Ah, tu sem bala Mate, eu sei que eu tô sem bala, Cris Eu também Ele é machadada Machadada Cris, vem pra trás Vem, vem, vem Não fica para dentro Eu quero matar zumbi Eu não Opa, achei bala pra minha arma Ai sim Vou matar tudo Cris dando uma chapada É, agora eu tacou bala mesmo Oh, pelo menos aqui se mira o zumbi e acerta Sim, se ir aqui mira o zumbi e acerta, né Cris? Ah, quem entendeu, deixa nos comentários Ah, o que que é isso? Nossa, eu achei que era um zumbi bater na... na árvore É o Cris Vai, vamos olhar as outras casas rápido E ver se a gente acha mais arma E munição É, peraí, deixa que munição que eu tenho aqui Se a munição aqui não sair pra pistola Vou ter que botar ela aqui 10 milímetros Olha, eu vou entrar aqui na casa pela janela Entrei na casa Cadê você? Eu tô te vendo no minimapa Então eu tô dentro da casa aqui de frente, viu? Ah, meu machado já tá quebrando já O meu também O meu eu peguei e ele já tava assim Vai entender Olha lá Olha que susto, Cris O que foi? A ver se entra na casa Viu um vulto passando do meu lado Quase morrer Olha, comida Comida a gente não vai faltar Eu também tenho milho pra caramba Aí deve ter até um monte de milho, não tem não? Sim, eu também Eu tô com porrada de milho aqui também Ok, esse aqui foi o sótão mais pobre que eu entrei Vamos ver Abre Pelo menos achei munição de shot Tá achando um monte de livro, cara É legal você ter livro no Apocalipse Zumbi Sim Provavelmente seja o seu único entretenimento no Apocalipse Zumbi Livros Sim Se você tiver livros ou morar perto de uma livraria Você vai ter o seu entretenimento Porque não tem YouTube pra você assistir Não tem televisão Cadê? O que? Já onde é que a gente vai fazer a nossa base Essa vez vamos fazer Vamos fazer uma base no céu Sim, vamos fazer uma base no céu A gente vê todos os zumbis passando lá de baixo Sim Com quatro colunas Aí eles devolam uma Vai ser a base mais fácil da gente fazer, Cris Vai ser a base mais fácil da gente fazer Sério? Lá no sol Sim, é só ir assim, ó Procurar um zumbi e deixar ele matar a gente Aí ele vai pro céu Acabou, eu tô falando sério Eu também Opa, tem alguém dentro dessa casa Escutei alguém dentro da casa Aqui é a garagem Sim, é a garagem Tá alguém falando, velho Alguém falando? Sim, tá O que é isso aqui? Ah, pensei que era um sótão ali O que podia ser? Opa, o que é isso, Cris? É um cachorro, Jean Um cachorro Calma aí, o cachorro parece que é do bem Sim Ele só falou que é só a gente dar carne pra ele Que ele fica ligado Então dá carne pra ele da tua perna Vai lá Que eu vou embora Eu tenho comida aqui, vai, vamos ver Jean, eu acho que o cachorro não come milho Não, é... Vai lá Cachorro, ele é do bem Tá olhando pra mim Sim Vai, não é do bem nada Ele comeu? Ele comeu a carne Não, foi tu Ah, 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 ah ah, 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 ah ah, 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 ah ah, 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 ah ah, 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 ah ah, ah, ah ah, ah ah, ah ah ah, ah 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 Tchau, tchau.